O que que ela tá fazendo? Ela tá vendendo o meu armário! O que que você tá pegando pra nós? Ah, Coca-Cola, então, você, né? Oxe, o que é essa docinha, Carol? Eu sei que eu tô com Coca-Cola. Consegui me ficar disso aí, Carol, será? Hum, hum, hum. Se você continuar tomando muita Coca-Cola, você não vai conseguir fazer essa docinha não, hein? Se quiser. Já pode. E aí, Carol, tá gostoso aí? O rango? Carol gosta, né, Carol? Você, vou te falar, hein? Canta de sexta-noite é essa daqui. E amanhã, eu acho que a janta de amanhã vai ser Jerônimo, né? Porque a gente já tinha combinado. Quem comeu esse ano ainda? É verdade! Esse ano a gente não comeu um lanche do Jerônimo! Caramba, mano, como pode? Esse ano todo! Então, já olha quantos tempos! Isso é um absurdo! Nunca vi uma coisa mesmo! Né, Carol? Tá aí, tudo bom? Beleza? Tudo bom com vocês? Comigo está tudo bem? Eu espero que vocês estão bem. Quer dizer, comigo está mais ou menos. Vocês estão vendo pela minha voz, né? Na verdade, estamos aqui com gargantas ruins. Tanto eu quanto a Juliana. Você também tá, Carol? Não, né? Parece que você tá tossindo de vez em quando, né? Mas a garganta tá coçando? Bem pouquinho! Bem pouquinho, né? Mas a Carol tomou a vacina, né? Contra a Covid. A gente tá com sintoma de garganta aí. E às vezes pode ser também, né? A tal da coronavírus, né? Vamos amanhã fazer o teste? Acho que sim, né? Então, acho que a gente vai fazer o teste, que é o certo também. Fazer o teste. Vai entrar na estatística e pra saber também, pra gente poder controlar, né? Que na verdade é o que acontece, né? Tá? Deixa o like aí, se inscreve no canal, ativa as notificações pra receber aviso. Sempre que tivermos um vídeo novo... Eu traduzo você, vai. Segue a gente no Instagram também. Então, a gente vai fazer o exame, pra saber se tem ou não, né? Mas assim, só a garganta aqui, né? Que tá incomodando. E não dói, é engraçado. Mas fica fã e arranhando a garganta. Eu já tô... Ontem eu tava assim, hoje. Hoje eu achei que ia tá melhor, mas não. Então, a gente vai amanhã lá fazer o exame, né? Estamos isolados, que a gente automaticamente é isolado em casa mesmo. Esse final de semana a gente não vai sair, até por conta disso. Hoje até cancelei os compromissos que tinha. A Juliana cancelou os compromissos que tinha. Eu cancelei minha fisioterapia, cancelei tudo que a gente tinha pra fazer pra sair. A gente cancelou, né? Bom, mas vamos lá. Nada confirmado. Amanhã a gente vai tentar achar uma clínica particular pra fazer. Pra fazer o exame, pra sair o resultado logo, né? Porque a tia da Juliana fez. É cinco dias pra sair o resultado. Eu nunca vi isso, é absurdo. É muito tempo. Se você precisar de algum atendimento médico, como é que você vai saber? Então, e a pessoa acaba não se isolando, sabe? É. Não sabe, né? Mas isso, agora até que tá rápido, se for pensar. Porque lembra quando a minha mãe fez? Sua mãe, é verdade. O ano passado, né? Quinze dias, né? Bom, é isso daí, então, pessoal. Sexta-feira à noite. Amanhã a gente volta pra conversar mais com vocês. E essa mesa de café com o sol na cena? Tomamos café aqui fora hoje. Acordei um cedo pra caramba. A Juliana tossindo, cinco horas da manhã, me acordou. Cinco e meia, me deixou dormir. Mentira, acordei você roncando. Quem é roncando? Eu não ronco. Não é ronco. Eu nunca vi eu roncar. Bom dia. Para de falar mentira que eu ronco. Não, não é ronco. Você fica respira assim. E você que levantou e parou de tossir? É, porque não é mais... Né? Você fica deitado, né? Uhum. Que mal. Bom, a Juliana tá fazendo uma pesquisa aí pra ver se acha uma clínica pra gente fazer exame. Mas ele tava falando que é muito caro, meu. 250 reais por pessoa? Uhum. Ou você pode fazer no SUS ou você pode fazer no convênio também, né? Só que aí, pelo que eu tô vendo, no SUS são cinco horas de espera. Aqui eu não sei, na verdade. E o convênio? Eu vejo o povo falando, né? Não, você pode ir no convênio também. Mas o problema é que você vai ficar lá com um monte de gente. Às vezes você não recebe esse, às vezes você nem tá. É só um resfriadinho mesmo, que tá no ar mesmo. E aí você acaba pegando o que não deveria. É verdade. Então a gente vai ter que pagar, morrer com esse. É, na verdade eu preferia não pagar, mas eu também prefiro não ficar no meio de um monte de gente. É, isso é verdade. Isso é fato. Então a gente vai, com certeza, com certeza, né? Fazer, pagar e fazer esse exame, né? Uhum. Eu acho que até o final desse vídeo a gente consegue dar o resultado, né? É. Falar pra gente, positivo ou negativo. É, então. Se estamos grávidos ou não. Tá na dúvida daquele que tem o teste rápido e tem o que demora mais pra sair, né? É que o rápido não é cem por cento preciso, né? Dá muito diagnóstico enganoso, né? Uhum. Olha a outra brisada ali. Olha lá. Ela com esse ratinho é um love eterno, meu. Nossa, meu. Mudou de assunto totalmente, né? Falando do vírus pro rato. Vamos lá, Lúcia. Vai. Olha lá. Vem ela com o ratinho na boca. Colocou, ela vai, coloca e dente em cima. Olha lá. Você é doidinha, Lúcia. Bom, então é isso aí, né, Helena? Uhum. Hoje o dia vai ser esse. É. Tentar fazer o exame e depois ainda, provavelmente, aproveitar a piscina. Porque hoje, pelo jeito, vai ser um dos dias mais quentes dos últimos meses aí, né? É, então. E ainda tinha programado que eu precisava ir lá na obra, né? Ver os pisos que o pessoal começou a colocar, mas aí nem vou, né? Esperar pelo menos fazer isso aí, que é melhor evitar. É melhor, né? Não tem ninguém lá na obra, mas mesmo assim é melhor, né? É. Fechou, então. Vamos aí, né? Seguir o sabadão aí e assim vai. Bom, pessoal, chegamos aqui na clínica pra fazer o teste, né? A Juliana tá ali preenchendo o cadastro, preenchendo as fichas. Tá ali a mocinha. A Carol já tá sendo preenchida também pela mamãe. Já preenchi o meu e agora vamos fazer o teste. Aqui vai ser teste rápido. Deve estar em 15, 20 minutos. Então, hoje mesmo a gente já vai ter o resultado. Negativo ou positivo. Vamos ver. Tomara que dê negativo, né? Mas, não sei, não. Ai, tô chorando. Nossa, é muito ruim, meu. Nossa, arde, né? Assim, eu fico com vontade de espirar. Vai lá no fundo do nariz e você... Mas é bem rapidinho. Tipo, é dois segundos em cada nariz, mas o olho, olha, lacrimejou na hora. Os dois segundos mais longos da minha vida. Falaram que demora mais ou menos uma hora e a gente consegue pegar o resultado pelo site da clínica. Eu achava que era uns 15, 20 minutos, mas não. Mas é uma hora mais ou menos. Mas acho que é por causa da demanda. A demanda tá alta. Então, a gente vai pra casa agora, né? E esperar. Nossa, curto demais. Muito bom. Top, hein? Como é que a gente vai esperar o resultado na piscina? É. Eu já tô com a minha sunguete parada já pra queimar as pernas. Mas não é descaso, não. É porque nós tomamos duas doses de vacina, então a gente tem uma certa tranquilidade. Existe uma chance, mas a chance da gente desenvolver sintomas graves é muito pequena, né? Então, com isso a gente fica tranquilo, né? Com certeza. Nesse sentido. Então, o que a gente pode fazer, né? A gente vai só agora esperar e a gente fez o teste mais pra poder se precaver contra terceiros, né? Pra gente não passar, por exemplo. O positivo lá, a gente vai continuar fazendo o que a gente começou já desde sexta, né? Quinta ou sexta. Que é de não ter mais contato com ninguém, né? Sim. E por isso que a gente tem essa certa tranquilidade, né? Então, pessoal, vacinem-se. Sim, com certeza. Não, e até às vezes a pessoa fala assim, ah, mas queria ficar isolado. Mas, tipo, nós três tá em contato 100%. Os três tão com o mesmo sintoma. Então, porque às vezes o pessoal se isola dentro da casa, mas isso só fica por causa que a pessoa não tá o tempo todo junto, ok? A gente tá o tempo todo junto, então... Não tem jeito, né? Não faz diferença no nosso caso, né? A gente ficar cada um num quarto, vamos dizer isso. E até porque tá mais três com... Mesmo sintomas. Nós três estamos com a garganta, assim, arranhando um pouquinho. Bem, mas pior que assim, os sintomas que a gente tá é muito leve. Muito leve. Muito leve. É só a garganta incomodando, sabe? É, e... Não tem dor, não tem nada. E aí aquela tosse aqui, dá uma tosse seca, né? E essa voz de pato. Essa voz de pato, que a Juliana já tem. É, tá um pouco mais acentuada. Bom, então daqui 30 minutos, 30, 40 minutos, já deve ter lá no site, a gente vai ver. Enquanto isso, vamos aqui pegar um solzinho pra reforçar a vitamina D. Que é importante também. Que é importante. E esses sintomas bem leves. Na verdade, a garganta parece que tá meio arranhando. Mas como a gente fica muito ar-condicionado, calor, ar-condicionado, calor. Que a gente fez trabalho no escritório, mas fica entrando e saindo toda hora. E fez muito calor. Fez muito calor. E o ar-condicionado tava bem no gelado. Bem no gelado. Então a gente, às vezes, associa isso aí, que é comum, né? Pra quem fica no ar-condicionado e fica dando esse choque térmico. Aí a gente associou a isso, né? Aí na quinta-feira a sua tava já um pouco pior, né? É. E a minha, não. A minha tava tranquilo. Aí a minha ontem que eu senti mais pesado assim a garganta. Aí como a gente acordou hoje, todo mundo com a garganta assim. Né? Ele decidiu lá fazer por desencargo? Mas eu acho que ainda não, porque não dá pra sair. Eu não sei o porquê. Você vê, você clica no ar. Não tá abrindo ainda. Acho que não. Bom, já deu a hora. Já passou de uma hora, né? Que era o prazo dele. Vamos esperar aqui ver se a Juliana consegue. A gente já retoma o vídeo aí então, né? Uhum. Pelo celular não tá dando? Não. Então a Juliana vai lá pelo computador. Que às vezes, como a Juliana falou, às vezes é como é pop-up, o celular não abre, né? Pode abrir. Então tem que ser lá pelo PC. Vamos lá então ver. Pronto. Agora abriu o site. A Carol também tá na ansiedade aqui, né, Carol? É. Ah, tá vendo? Tem que clicar ali, ó. Resultado. O que vocês acham? Positivo, eu acho. Detectado. Detectado. Uhum. Ih, tá convidada! Aqui, ó. Tem informação pessoal? Tem. Também. Tem só os nomes aqui. Tem que ficar de cima? Também. Deixa eu ver se é só aqui. Aqui, ó. Detectado. Detectado. Bom, o nosso já vai saber, né? O nosso já... Vai saber não, o nosso já sabe, né? Vai dar detectado. Mas é bom, vamos ver aquilo que eu falei, né? A Carol tomou vacina. A gente não sabe se tem diferença. Não. Não, não é isso não. Até porque a Carol tomou vacina na... Quarta. Na quarta-feira. Na quarta-feira, no dia, a gente já tava com... É. Com esses... Com a garganta. A gente acordou com a garganta, assim, áspera. Não, não... Pior que não tinha nada. Só um pouquinho áspera que a gente associou ao ar-condicionado. Vai ver o seu primeiro. Vai ver o meu primeiro? Seja, Juliana. Hoje, né, Carol, de novo? Quer ver o meu dos eles? Vai que dá errado, né, Carol? A pessoa quer passar em branco nessa pandemia, Carol? Você já entrou pra história junto com mais 23 milhões de pessoas, aproximadamente, aqui no Brasil, claro, né? E The... The Walter? The Walter. Quem é esse? Não tem feito só um, né? É, a gente economizava... É, é bom carro. Você não desconta o carro de exame, pessoal. Você está detectado. Tá ali. Will de Walter, detectado também. A nossa falta é a Júcia e o Ana. E eu sou imune. Você é imune, sim. Foi a primeira, na verdade, a ficar com a garganta marranhando, Juliana. Foi verdade. Marranhando? Marranhando. Não detectado, tá ali. Não detectado também, tá ali. Bom, pessoal, é isso daí. Estamos, então, com Covid mesmo, né? Com certeza, essa que a gente está é a Omicron, que a Omicron já está representando 100% dos casos aqui em São Paulo. Então é a Omicron. Por isso que a gente está com sintomas leves, que a Omicron é menos agressiva e não tira o paladar nem o olfato. A Juliana perdeu um pouquinho de olfato, mas é normal da Juliana. Você perde o olfato fácil. Assim, qualquer estresse que eu sempre tive, às vezes nem chegou a ficar com a garganta e a espécie é a primeira coisa no meu nariz, eu não cheiro mais nada. Mas deve ser, tipo, uma coisa por causa dos meus pulos. Eu acho que deve ser, tipo, deve ser, tipo, como fala, anticorpos. Então. Eu não. Eu, meu olfato, paladar, está milhão. Inclusive, até aumentou o apetite. Agora a Juliana tem que pegar o celular e avisar todo mundo que estava aqui no sábado. Se sentir sintomas ou contar a partir de sábado. Na verdade é a partir da data dos sintomas que conta o isolamento. Se tiver algum sintoma, também fazer o mesmo procedimento. Ficar isolado, né? A gente tem a sorte de trabalhar em casa, né? A gente tem essa facilidade, então a gente vai ficar isolado. Então é isso, pessoal. Vamos manter nosso isolamento. Quando vocês estiverem vendo esse vídeo, a gente já vai estar provavelmente, praticamente 100% bem, porém, mantendo o isolamento. Certo, pessoal? Então é isso daí. Segue a vida, né? Pra gente, infelizmente, né? Mas pra muitos que tiveram problema antes da vacina, né? Ou que tiveram comorbidades, ou que tiveram forma grave da Covid, infelizmente, teve um atraso. Apesar da vacina ter chego super rápido, né? Teve um não atraso, né? Teve um pouco de atraso, mas teve esse tempo até a vacina chegar, né? Isso aí. Beleza, pessoal. É só a gente vir aqui na piscina ou fazer alguma coisa com água que ela fica aqui do lado. Ela chega aqui e fica olhando. Curiosa com a água, né? Estamos aqui, né? Tentando refrescar o pé na água aqui, mas eu vou te falar, viu? A água deve estar mais quente do que o ambiente. Isso é óbvio, eu acho. Né? Tá quente, nossa. E agora é mais ou menos o quê? Que horas são, Juliana? 6h30, quase. 6h30, olha só. Tá 32 graus agora. 6h30 da tarde. E nenhuma nuvenzinha. Nenhuma nuvem? Não, pra dizer que não tem nenhuma... Tem lá atrás, né? Tem nenhuma nuvem, Juliana? E nenhuma brisa, quase. É verdade. Quase zero. É, então. Normalmente ela se chacoalha bastante aqui. Por outro lado, esse sol, assim, forte, fez a produção de energia hoje... Ah, bateu um ganho. Sabe o que eu falei agora? É. Feita a produção de energia solar hoje, meu C, absurdo. Acho que o dia que mais produzir energia aqui. Eu acho que a gente produziu hoje uns 40 reais de energia, né? Olha. Nossa, a energia tá... Como é que ficou assim? Garimpando. É. Não é criptomoeda, né? Mas é créditos em energia elétrica, né? É verdade. Crédito em elétrons. Criptoelétrons. Mais ou menos 40 reais hoje de produção de energia. Muito, meu. Produziu muito. Da hora, velho. Top. É solzão rachou hoje. Nossa, velho. A única coisa triste é que nós vamos ter que ficar com esses sintomas de resfriado bem nesse período que provavelmente seja um dos mais quentes do ano. É verdade. Né? Mas tá bom. O importante é que estamos juntos. É verdade. Bom dia. Como estão vocês hoje do Wingão? Estou bem. Né? Minha voz até melhorou um pouco. Sua também, né? A sua voz não está melhor, né? É um patinho? É um patinho bonito nesse caso. Não é um patinho feio, Ana? Você... Não sei. Tem minha dúvida. Juliana tá preparando um rango aqui. Hoje vai rolar uma carne com batata. Juliana já acabou de espongelar. Ah, ela tá espongelando a carne, né? Então, ô, Juliana. O Wingão tá calor hoje. A gente já tomou sol já. Tomei, mas fiquei só um pouquinho, porque não dá não. Tá muito quente, né? O negócio tá... Nossa, o sol também. O tá até... Aqui, ó. De vir aqui na porta, você já sente o calor que tá vindo dali, ó. Então, hoje tá... Mas tá feio não, tá? Tá feroz. Tá feroz, né? Ah, é. Tem essa também, outro detalhe. Novidade. Novidade, pessoal. A gente postou os stories falando, né? Entendendo... O pessoal sabe que a gente sempre grava uma semana antes, tá, pessoal? É. Meu irmão viu os stories e mandou mensagem pra mim na hora, né? Lá no Instagram, né? No Instagram, é. Se você não segue... A gente segue esse Instagram, você vai ficar sabendo um tempo real. Meu irmão segue. Exatamente. Mas não deu cinco minutos, ele já... Então, ele também... Ele tá lá no interior, ele tá na minha mãe, né? Que é longe pra caramba daqui. Na verdade, ele tava no Rio de Janeiro, né? No Rio de Janeiro ele foi direto pra minha mãe. Eles estão também... Todos eles fizeram o teste e começaram a ter sintomas. Minha sobrinha, que tem a idade da Carol, teve um pouco de febre. Aí foram lá e fizeram o teste lá, fizeram pelo Hospital Público, pelo SUS, né? Aí todos eles deram positivos. Então, eles estão lá em quarentena. Inclusive, eles não podem nem viajar, porque assim, não tem uma que não pode sair. O médico também falou que ele quer sete dias, né? De observação lá de... Sete dias, a partir do dia que você tem o primeiro sintoma, né? Então, tem o primeiro sintoma, aguardo sete dias. É. Se não tiver mais nada, não necessariamente precisa refazer o teste. É que a gente vai refazer só por... Precaução. Por precaução mesmo. Pra proteger as outras pessoas. Pra ter certeza, né? Então, é isso. Então, eles também estão lá. Mesmo sintoma da gente, garganta, afanho, mesma coisa. Lembrando, ele não teve na minha casa. É, não teve. Meu irmão não teve aqui. Então, você vê que o negócio tá feio. É, ele não teve, só porque ele tava viajando. Tava bem longe daqui, por sinal, né? É, então. Mas vamos lá. Todos iremos ficar bem. Isso aí. Disse a Juliana que é o lanchinho do meio da manhã. É. Olha o tamanho do lanchinho perto do seu rosto, Juliana. Que lanchinho, hein? O time é reforçado, né? É. Precisa, né? A gente precisa de sustância. Quem não precisa? Então. Então, pessoal. Hoje, é sexta-feira que a gente tá terminando esse vídeo aqui. Sexta-feira já, ó. Daqui a pouco a gente tem que começar o outro já, o outro vlog. Ah, e também um recado, né? Não sei, não tenho certeza. Mas pode ser que na terça-feira e na quinta dessa semana, talvez não tenha vídeo, né? Não sei se vai ter. Precisa ver, porque como a gente ficou praticamente... Hoje, vocês têm uma ideia. Quarta-feira, de quarta pra quinta, foi que a gente teve os primeiros sintomas, né? Então, conta quarta-feira, tá? De acordo com o médico da tia da Juliana, que também pegou Covid. Provavelmente também foi aqui no nosso grupo. Ela também tava aqui. A médica falou que conta o dia a partir do primeiro sintoma. Como a gente começou a sentir na quarta, mais ou menos, do meio dia pra frente, ou da tarde, sei lá, não lembro exatamente. Foi mais da noite, né? Foi mais da noite. Então, a gente conta quarta. Então, hoje, sexta-feira, fazem dez dias. Então, depois de dez dias, você já pode sair do isolamento. Você já pode circular normalmente, né? De qualquer forma, no sétimo dia, a gente fez o exame, né? Porque se você, a partir do sétimo dia, tiver um exame negativo, você já pode sair. Mas aí, acabou dando positivo ainda. Então, a gente preferiu continuar, então, nos dez dias. Na verdade, não precisa nem ter feito o exame no sétimo dia. Não, não. A recomendação do Ministério da Saúde, se não tiver sintoma, a partir do sétimo dia, já pode circular. Foi até o que aconteceu com o Caipira, com o meu irmão. Meu irmão pôde circular. O médico liberou ele, depois, acho que, do sétimo dia. Do quinto ou do sétimo? Sétimo. Do sétimo, é verdade. Ele já circula. Mas aí, a gente devala, vamos fazer o exame, né? Porque fica mais tranquilo. Como ainda deu detectado, mesmo dando detectado, a gente não... Mesmo sem sintomas, já, né? Sem sintoma nenhum, nada. Mesmo dando detectado, provavelmente, não transmite, né? Por isso que eles liberam, né? Não sei, tá, pessoal? Então, a gente preferiu esperar até o décimo dia, então, que é o máximo, e pronto. Aí, a gente, apesar de hoje fazer dez dias, a gente só vai sair amanhã, né? Se precisar. Acho que vai precisar comprar material pra Carol. Então, material, roupa, então a gente vai. Então, a gente tá super bem, dez, tranquilo. Na verdade, assim, só tivemos aqueles sintomas de garganta na sexta e no sábado. É. Só. E não foi nem dor, né? Não. Só que nem quando vai começar a ter uma dor de garganta, né? É. O que eu senti que ficou, assim, que ficou persistente foi, tipo, parece que tá com uma pigarrinha, sabe? É, também. Fica, né? Fica, né? Fica, né? E a voz da Juliana ainda fica um pouco feia, mas a Juliana é meio fã, amiga. De natureza, né? Só fica um pouco acentuado, né? É. Então, a gente tá saindo hoje, termina o nosso isolamento de dez dias, né? Obrigatório pelo Ministério da Saúde. A gente tá super tranquilo. Vamos seguir nossa vida aí, né? Passamos ilesos, né? Por mais essa, né? Sim, com certeza. Agora vamos ter que passar ilesos por essa torta gigante que a Juliana fez. E vamos comer, né? Café da manhã, no meio do dia. Não, lanchinho da manhã. Café da manhã que a gente já falou. Esse é o lanchinho da manhã. Você não tem vergonha de chamar de lanchinho, não? Não. Mas é porque eu não como essa parte da borda. É verdade, é verdade. Mas você tá certa. Bom, pessoal... Eu tô certa. Você sempre tá certa mesmo. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado aí de mais esse vídeo com a gente, né? A gente gostou também de fazer mais esse vídeo, né? Apesar do conteúdo ter sido um pouquinho, sei lá... Chato. Chato, melancólico. Mas a gente agradece aí pela força, né? A gente... Como a gente postou também no Instagram. Que, aliás, segue no Instagram aí, né? Quem segue lá sabe de tudo e um pouco mais. Tempo real, né? Tempo real. Praticamente. E muitas mensagens a gente recebeu. Muitas mensagens. Então agradecer a todo mundo que mandou mensagem pra gente, né? Um outro que falou, sabia. Vocês não tomam as precauções. A gente passou por dois anos de pandemia. A gente manteve o uso de máscara praticamente toda vez que a gente saía de casa. Eventualmente vinha alguém aqui fazer algum serviço. Não tava usando máscara, coisa assim. Mas a gente mantinha uma certa distância dentro do possível. Passou ileso por dois anos, né? Agora que a gente pegou e pegou em casa ainda. É. Sinal que na rua a gente sempre tomou o máximo de cuidado. Principalmente pra evitar que contaminasse outras pessoas. Sim. E ainda a sorte ainda de pegar essa variante, né? Mais leve. Mais leve. E essa variante aí, na minha opinião, né? Não sou especialista, não sou nada, né? Mas na minha humilde opinião, eu acho que quem não pegou tá muito suscetível a pegar. Às vezes a pessoa pega e nem sabe, né? Mas ela é muito contagiosa mesmo, né? Muito contagiosa. Então a tendência é a gente acreditar que fique e tenha que tomar vacina. Por isso a importância da vacina, né? É. Então é isso mesmo. Então, deixa o likezão, se inscreve no canal, ativa as notificações pra receber avisos sempre que tivermos um vídeo novo, né? Como eu disse, segue no Instagram que está na tela aí. Certo? A gente espera vocês para um próximo então. Beleza, pessoal? Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.